Salve, muitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal, hoje eu estou utilizando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Jojoleon, o início. É de um canal que eu não conheço, foi sugerido, se eu não estou enganado. Eu tô falando assim, gente, porque tem muito vídeo aqui guardado na minha pastinha, mas eu esqueci de colocar no final se foi de membro, se foi de vocês, se foi da Twitch. Mas eu acredito que isso daqui foi algum membro que nos sugeriu. E é de um canal que eu não conheço, o nome do canal, deixa eu pegar aqui a colinha. O nome do canal é Capitão Escalércio, se eu não estou enganado, é assim que fala, pronunciar, me perguntou se eu pronunciei errado novamente, tá? Mas ele me pediu, as pessoas me pediu para reagir a esse vídeo aqui, que é a respeito de Jojoleon, né? Eu não sei exatamente do que se trata esse negócio de Jojoleon, é uma coisa que eu ouço, não sei se eu já ouvi no anime e caiu no esquecimento, ou se é uma coisa que ainda vai acontecer, porque está no mangá e vai vir depois de animação. Mas como vocês sabem, eu não acompanho o mangá nenhum, os que eu acompanhei eu já parei, então... Enfim, eu estou esperando as animações, né? Mas bora acompanhar aqui para eu poder entender melhor essa parada junto com vocês naquele mesmo esquema de sempre, beleza? Com certeza! Antes de tudo, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para você poder me ajudar, e se você for novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delicia, hein? Eita, essa poderosa Black Shark está aqui! Para vocês me diarem à vontade, continuem sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão? Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o Reapt, é claro, depois da vinheta. Valeu, vai! Alexandre e Maria! Coi, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu estou feliz, hoje eu estou muito animado, porque depois de meses e incontáveis pedidos, finalmente chegou a hora da gente falar sobre Jojolion, a oitava parte de Jojo. E eu estou extremamente feliz porque eu estou adorando a história e eu tenho certeza que essa série de vídeos vai ser simplesmente incrível. Pera lá, capitão, você disse série? Sim, série. Ao invés de fazer um vídeo de duas horas sobre o mangá todo, eu vou analisar a obra por partes, assim como vocês decidiram na enquete que eu fiz na comunidade um tempinho atrás. Mas para a gente não ficar um ano fazendo esses vídeos, alguns vão ser maiores e alguns vão ser menores. Vai depender do ritmo e do fluxo da história. Então, eu vou até criar uma playlist para essa série e organizando de forma bem bacana para ninguém ficar perdido nela. Então, já vai deixando seu like, se inscreve aqui no canal para se juntar à gangue do Escalerce e vamos juntos retornar à nossa querida Morio. Jojolion começou sua publicação em 2011 e terminou recentemente, em agosto de 2021. Tendo basicamente 10 anos de publicação, na minha leitura até o presente momento, Jojolion representa mais um marco na carreira do Araki. Pelo simples fato de ele ter se consolidado como um autor de Senen e não de Shonen. Senen e Shonen são demográficos, denominações usadas para definir públicos-alvo, não gêneros. Shonen sendo direcionados para jovens adolescentes e Senen para adultos. A mudança da revista da Shonen Jump para Ultra Jump ocorreu durante a parte 7, lá pelos capítulos 30 e poucos. E isso tornou a parte 7 um território um tanto experimental para o Araki nesse sentido. Porque aos poucos ele teve de se adaptar ao estilo mensal de publicação. O que rende mais tempo para o desenvolvimento da história. Já que a mudança da revista proporcionou um número muito maior de páginas, que foi praticamente o dobro. E muito mais tempo para desenhar também. Então foi nesse período que o traço do autor mais se desenvolveu, pelo menos na minha opinião. Então se Stubaron definiu essa transição de forma muito positiva, Jojolion representa toda a experiência que o Araki desenvolveu na transição de estilos e demográficos. Ainda que a fórmula padrão da história não tenha mudado, o que me incomoda levemente, toda aquela parada de vilão da semana continua aqui, mas eu não vou ser daqueles que ficam decepcionados e falar que não gostei da parte 8 por isso. Eu simplesmente já aceitei que é esse estilo e estrutura que o Araki gosta e tá tudo bem. Nossa história começa de forma um tanto inusitada, com uma jovem que aparentemente está se escondendo de alguém que ela diz ser meio perigoso. E simplesmente do nada, ela encontra um maluco pelado enterrado no chão. Nesse meio tempo, o mangá aparentemente nos apresenta um devaneio desse cara que tá no chão, que explica que estamos na cidade de Moriô, e que a situação aqui ficou meio complicada depois de um terremoto que abalou de forma bem grave a cidade. Mas esse é o menor dos problemas, já que enormes elevações de relevo se formaram na cidade. As paredes oculares, ou wall eyes em inglês. Que ninguém sabe sua origem, como elas se formaram, já que era completamente imprevisto. Mas elas existem e elas são bem esquisitas. Mas voltando ao cara pelado, a jovem identifica uma marca de estrela em suas costas. E por mais esquisito que pareça, tem uma marca de mordida ao redor dela. A jovem revela que seu nome é Yasuho Hirose. Sim, a contraparte do Kouichi, e uma personagem muito legal, e é que eu mais tenho expectativas, pra ser sincero. O mano começa a se afogar do nada, e a Yasuho ajuda ele a sair. Mas as coisas começam a ficar bizarras, porque a foto que ela tinha enxerado da marca de estrela, tem uma bolha de sabão nela. Uma bolha de sabão invisível. E fica ainda pior quando ela olha pras partes íntimas dele. E então, do nada, chega esse maluco aí, muito esquisito. O Joshu Higashkata. O homem perigoso, de quem a Yasuho comentava. Esse cara é simplesmente escroto, e eu não gosto dele. Ele simplesmente tem uma paixão platônica pela Yasu, que não existe, e por isso fica atrás dela, igual um babaca. Ele simplesmente despiroca, ao ver que ela tá perto de um cara pelado, e pega uma pedra, e vai pra cima do cara, e eles começam a cair numa porradaria bem franca. Mas aí que vem um plot twist. Do nada, sai uma bolha de sabão das costas do peladão, e o Joshu simplesmente fica cego. Sim, ele perde a visão. O Joshu simplesmente toma um socão de vomitar o almoço, e os dois ficam jogados no chão, como se nada tivesse acontecido. Depois disso, tem um monólogo muito interessante da Yasuho, que eu acredito que seja importante pra história. Onde ela diz que esse é um conto sobre remover uma maldição. Uma maldição que vem de um pecado impuro, cometido por um ancestral distante e desconhecido. E o capítulo literalmente termina com ela dizendo que ele tinha quatro bolas. Sim, ele tinha quatro ovos. Isso pode parecer piada, mas eu só quero que você guarde essa informação, porque ela é bem importante. O próximo capítulo começa no hospital, com a nossa protagonista refletindo sobre si mesmo, sobre sua identidade, e tentando compreender o que tem ao redor. E essas cenas são interessantes, porque ele literalmente não sabe o que é uma criança, mas sabe reconhecer espécies de árvores e pássaros. Mas vai entender, né? Tem bizarro no nome. A Yasuo chega e dá sequência a cenas bem divertidas. Dá pra ver que eles vão ter uma dinâmica muito legal no decorrer da série, porque são personagens que apresentam bastante química entre si. Ele explica que se lembra de coisas básicas, como amarrar o sapato e essas coisas, mas ele simplesmente não lembra de ninguém, nem de si mesmo. A única pessoa que ele de fato guarda lembrança é ela. E num momento muito fofo e especial entre os dois, ele fica de pau duro. Após esse momento completamente cringe, eles começam a discutir sobre o chapéu que ele usa, e chegam num acordo de procurar a loja que os produz. Mas pra chegar lá, eles precisavam passar pelo corredor do hospital. E novamente, a gente tem um vislumbre do poder do nosso protagonista, onde ele literalmente usa uma de suas bolas pra roubar o líquido do corpo da policial, fazendo com que ela se sentisse desidratada e levantasse pra poder beber água. Essa possivelmente virou uma estante favorita, e mais pra frente vocês já vão entender o porquê. Os jeitos que ele dá uso pra esse poder é incrível. Mas então eles conseguem sair pela porta da frente, e logo em seguida mostra que o Joshua também ganhou uma marca de mordida. O que eu achei bem curioso, e pode ser importante pra nossa história no futuro. Ao chegar na loja de chapéus, o vendedor diz que esse mesmo homem esteve lá três dias antes, e que seu nome é Yoshikage Kira. A partir desse momento, minha cabeça simplesmente virou do avesso. E se eu já não tava entendendo quase nada até aqui, as coisas só vão piorar, você pode ter certeza. A Yasuo acha esse nome meio feio, e decide que ele tem cara de Josuke, assim como seu cachorrinho de infância. E assim é nomeado o protagonista da nossa oitava parte, Josuke. Agora eu já posso parar de chamar ele de carinha peladão. O vendedor passa a eles o endereço, onde supostamente mora o tal do Yoshikage Kira. E é ao entrar no apartamento, que começa o nosso primeiro arco. Fan, fan, fan. Eu gostei demais desse arco, porque ele funciona não só como o primeiro inimigo, o primeiro obstáculo, mas também como todo o resto. O Araki consegue desenvolver um mistério, uma atenção aqui que me deixou simplesmente vidrado no enredo. Basicamente, todo o apartamento é uma armadilha, com taxia nos chinelos, alfinete nas toalhas, e até cobras na varanda. A estende inimiga, fan, 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 funciona no mínimo de uma forma muito curiosa. O adversário deve ser machucado quatro vezes. A cada vez ferido, uma marca é colocada em seu corpo. E se o usuário estiver exatamente em cima do inimigo, ele pode controlar seu corpo, de forma completa, se quatro marcas forem postas. Isso é um puta poder específico, mas é simplesmente agonizante ver o Josuke se machucando, e tentando arrumar uma forma de driblar esse poder extremamente poderoso. O ponto alto que esse primeiro arco tem a nos apresentar, é o conflito psicológico, e atenção, já que não é um conflito direto. É basicamente o Josuke tentando entender o que está acontecendo, e depois tentando se livrar do homem e andar de cima. Um dos pontos mais altos desses capítulos, é a primeira aparição completa do Soft and Wet, a estende do Josuke, que tem um design impecável, e um poder de criar bolha de sabão, que tem a propriedade de roubar coisas. Nesse início, coisas bem abstratas, como a visão de alguém, os líquidos de uma pessoa, os sons da parede, do vidro, e até a fricção do chão. Eu simplesmente amei esse poder, e eu estou muito curioso para saber quais os mais criativos o Josuke vai poder dar a ele. Mas o que de fato importa nesse momento, é como o nosso protagonista consegue driblar todas as adversidades, e depois roubar a fricção do chão do andar de cima, e simplesmente a visão dele, trazer o inimigo do andar de baixo, e descer o ora-ora nele. E eu tenho que admitir que foi extremamente satisfatório. Quando o Josuke encontra o homem que estava o atacando, É verdade. Sua reação é ser extremamente bruto, descendo o cacete no cara, não ligando para absolutamente nada, sendo bem direto. Tem até vários trechos onde ele diz assim, olha aquilo ali Yasuo, só para meter a porrada no cara, sem ela estar olhando. E eu simplesmente achei isso, eu não poderia deixar de comentar. O homem diz que ele não é Yoshikage Kira, e que tudo que ocorreu foi apenas mal entendido, porque ele armou essa armadilha para o próprio Kira, então ele achou que seus planos estavam dando certo, quando o Josuke entrou no apartamento, já que o homem afirma que odeia o tal do Kira. E no final das contas, nós temos a revelação da aparência do homem, o que deixa clara a confusão, já que eles se parecem muito, e até vestem as mesmas roupas. Ojiro Sasami, o surfista que mora no andar de cima, conta seu passado com o Kira, como se conheceram, e como era sua relação. Eles supostamente eram amigos, mas tudo começou a dar errado, quando o Kira começou a questionar o Jiro, de quem ele realmente era. Até que chegou num certo impasse, você é um homem do mar, ou um homem da terra. E num ápice de tensão e angústia, desse depoimento, o surfista diz que Yoshikage Kira, o fez comer seus próprios dedos, na intenção de provar, que ele era um homem de verdade. E assim ele fez, comeu todas as pontas, de seus próprios dedos. E é assim que foi originado, todo o seu ódio, por Yoshikage Kira. Eles analisam a foto do Kira, e percebem que ele estava num lugar muito familiar, o mesmo onde Josuke foi encontrado, e acham isso muito esquisito, e já já a gente vai voltar nisso. Só que antes disso, novamente o Josuke diz, olha ali o parcerinho Yasuo, e aparentemente mata o surfista. Eu não consigo acreditar, sério, foi algo muito cru, que veio do nada, e eu não estava esperando, mas eu adorei. Eu gostei muito da postura do Josuke, de ser alguém mais poucas ideias, nesses momentos, mas que a personalidade, não se resume a ser basicamente isso, igual o Jotaro. Então, mais um ponto pro Josuke. Eles enfim decidem investigar o lance, cara, eu não estou nem assistindo, assim, eu só estou vendo agora, pela primeira vez, e já estou gostando desse cara também, interessante. ...do Kira, e percebem que o lugar onde a foto foi tirada, é o mesmo onde a Yasuo encontrou o Josuke. E até aí, eu já estava completamente em choque, sem entender nada. Mas eles chegam no lugar, e tem essa cena linda, do Josuke usando uma bolha, para tirar a água do chão, que é de criar um hype absurdo. E no final de contas, debaixo de toda a água, soterrado, estava um cadáver. E aquele corpo, era de ninguém mais, ninguém menos, que do próprio Yoshikage Kira. E fica mais assustador ainda, quando a Yasuo revela que a autópsia mostrou, que ele já estava morto há três dias. Os mesmos três dias, quando o Josuke foi encontrado. E de forma mais que irônica, ela volta no que comentamos mais cedo. Yoshikage Kira, simplesmente não tinha testículos. A minha cabeça explodiu aqui, e eu de fato não soube como reagir. Então, ele falava com voz fina. Oi, tudo bom? Amiga, Takio Pário. Na verdade, até agora eu não sei, mas até onde eu li, eu só posso dizer pra vocês que fica pior, vai ficar pior. No final desse capítulo... Não, pera. Tá, o cara não tinha testículo. E aparece o Josuke, com quatro. Não, peraí, o testículo seria o... saco escrotal, ou é isso? Não, peraí, as bolas, é... é o escroto. Não, peraí. Puta mesmo, peraí, agora eu me confundi, caraca, eu esqueci. Peraí, testículo, é tá, tá certo, é isso mesmo, são quatro testículos, mas é apresentada a família Higashikata, que adota o Josuke como seu filho, e de agora em diante, é com eles que nosso protagonista vai morar e viver umas coisas muito esquisitas. O próximo capítulo começa com eles no carro, tendo um diálogo bem esquisito e totalmente fora de contexto. Ele chegou na casa e o Norisuke Higashikata IV diz que seu bisavô participou da Steel Baran, sim, da Steel Baran, o que eu achei extremamente incrível, já que ele era um personagem muito random e sem muito impacto na história, mas foi bem surpreendente a escolha do Araki. E ele continua dizendo que com o prêmio de segundo lugar, ele começou uma empresa de importação de frutas em Morioh, o que gerou bastante riqueza para a família. E depois disso, o mangá começa a nos apresentar a família do Higashikata, e é simplesmente um pior que o outro, mano, na moral. Eu simplesmente não fui com a cara do Norisuke, a gente já vai voltar nesse quesito, mas o Joshua é muito escroto, a Hato também não é Fluxishere, a mais nova, a Daia, a governanta Nijimura e o Jobim, que só é comentado, mas não aparece de fato. Então eles desistem de tirar uma foto de família por isso. O Norisuke chama o Josuke para o canto e manda um papo super torto para ele, dizendo que mesmo que ele tenha o acolhido, tudo tem um preço e sustentar ele não seria de graça. Então ele explica que a mais nova, a Daia, é basicamente cega, então seria dever do Josuke tomar conta dela, além de dizer que ele não poderia entrar no escritório, nem subir as escadas, nem se aproximar de nada. Então nesse momento a pulga atrás da orelha já estava fazendo a festa aqui. E para fechar esse momento com chave de cu, a Nijimura diz a Yasuo que ela devia parar de tentar seduzir o Josuke e nunca mais chegar perto do Josuke. Foi a partir daqui que eu simplesmente não fico a cara do Norisuke. Foram muitas atitudes babacas de uma vez só. Mas é Jojo, então logo logo ele deve virar um cara do bem e o mais fofo do mundo. E é nesse cenário extremamente caótico e complicado que começa o nosso segundo arco, California King Bad, que sinceramente foi uma das coisas mais agonizantes e bizonhas que eu já li em Jojo. Não é nem pela stand e nem pelos personagens, é simplesmente pelos contextos que essa desgraçada da Daiya coloca o Josuke pelo fato da stand dela ser muito difícil de counterar. Então, ela sempre age como se ela estivesse no controle da situação e o Josuke fosse um bosta. E isso estava simplesmente me tirando do sério. Mas vamos lá, o que a stand dela faz? Pelo que eu entendi lendo o mangá, ela coloca uma condição, como na primeira vez, age naturalmente. Se essa condição for quebrada ou ignorada, ela simplesmente rouba uma memória sua, colocando ela numa pecinha de xadrez. E se essa peça de xadrez for quebrada, ela machuca tanto o dono dela como também some pra sempre. E o único jeito de counterar isso e pegar de volta suas memórias é fazendo com que ela pise na sua sombra. Então, esse arco basicamente se resume na Daiya sendo uma ridícula com o Josuke enquanto ele vai arquitetando formas de recuperar suas memórias. E até aí, tudo bem. É um arco padrão de Jojo, alguém que é bisonho e escroto com o protagonista, mas que eventualmente vai ficar do bem. Mas mano, literalmente tem uma parte desse arco que ela fica seduzindo ele e eles quase se pegam. Ela quase fica pelada, e o Norisuke ainda vê essa cena acontecendo, mano. Tipo, eu sei que eu não deveria ficar em choque porque lembrando, atualmente Jojo é um mangá com público adulto, não é mais pra adolescentes, tá ligado? Mas, mano, o Haraki pesou muito a mão e eu tenho certeza que eu não fui o único que pegou desprevenido aqui. O que é de estranho importância de comentar também que eu já ia esquecendo é que nesse mesmo arco a Yasuo nos mostra o resultado do teste de DNA feito do Josuke e do Kira. e me pegando mais desprevenido ainda, o resultado foi 95% a mesma pessoa. Sério, o Haraki vai fritar meu cérebro, mano. Ele tá acabando com meus últimos dois neurônios que sobraram. Mas, enfim. É basicamente isso mesmo. O Josuke perde as memórias do símbolo que estava na escada, da própria Yasuo, chegando um ponto que ele esquece até mesmo que tem um stand. E é nesse momento crítico que o Josuke consegue virar o jogo. Ele tinha escondido o celular dela na geladeira e quando ela vai pegar, ele rouba o som da porta da geladeira, enganando a Daya a pensar que a porta estivesse fechada. Mas, na verdade, ela não estava. Assim fazendo com que ela pisasse em sua sombra que estava sendo formada pela luz da geladeira. É simplesmente um Big Brain Time gigantesco. Depois de vencer a batalha, o Josuke simplesmente entra na mente dela. Ele maceta o psicológico dela e diz que vai entrar na sala proibida do segundo andar. E foi aí que eu pensei. Caralho, olha a audácia do Haraki. E imaginei que, pô, ele foi segurar esse mistério por no mínimo uns 30, 40 capítulos, tá ligado? Como qualquer outro mangaka faria. Mas não. Isso aqui é Jojo e o Josuke é um protagonista muito diferenciado. Então ele entra em uns 3, sei lá. Mas eu realmente duvido que isso seja tudo que o Haraki tem pra explorar aqui. Então, com certeza, vai vir mais coisas envolvendo esse quarto. Mas enfim. Eles sentam no quarto e encontram o seguinte livro. Registro completo da corrida Steel Ball Run. Sinceramente, gente. Aqui eu tava todo arrepiado já. O Haraki tirou e colocou de novo a alma no meu corpo umas 4 vezes lendo esse mangá, mano. E isso foi absurdo demais. Me prendeu muito mais do que eu esperava e eu já tava completamente vidrado nisso aqui. Simplesmente mudou a visão que eu tinha da parte 8 de forma absurda. Então se eu achava que eu não sabia nada ou de fato não sabia absolutamente nada sobre a parte 8. E eu tava lendo isso no site da Union Mangais e no começo do capítulo 11 tinha essa imagem. Mano, sério. Parece que Jojo Feg não sabe contar. Porque cacete, isso aqui não é chamado de parte 8 por acaso. Sim, amigo. Você precisa ler a parte 7 antes de ler a parte 8. É questão de matemática, não é questão de conexão, tá ligado? Mas enfim, isso aí é tema pra outro vídeo. Vamos prosseguir. As primeiras 19 páginas desse capítulo são normais, mostrando o começo de um dia a dia na casa dos Gaskata. Eles tomando um café da manhã e etc. Mas tem essa cena hilária do Josuke fazendo a barba de forma muito bizonha, mas de alguma forma ele consegue colocar a barba dele nas bolhas e colar na cara do Josuke e da rato. Mas não é isso que importa. O que importa é o que aconteceu no dia anterior, correto? A princípio não tinha nada demais naquele livro. Era apenas um relato de fato da Estilbaran. Coisas leves e coisas básicas. O curioso vem no final do livro, onde continha uma árvore genealógica dos Gaskata. E até tranquilo, tava no livro nada a ver, mas tava na casa dos Gaskata, tá ligado? Mas e se eu falar que ali também tinha a árvore genealógica dos Joestar? Você não ia acreditar, né? É, nem eu. Aqui eu tava em choque, feliz e curioso ao mesmo tempo. Mas o ponto de tudo isso é que o Norisuke primeiro teve uma filha que se casou com o Johnny. Sim, o nosso Johnny. E daí ele deu continuidade a família de Joestar. E o mais interessante é que a árvore genealógica desse universo é basicamente idêntica à original. As coisas só começam a divergir quando chega na Holly, a filha do Joseph, que se casa com o Yoshiteru Kira. E tem um filho chamado Yoshikage Kira. Sério, mano. Eu vou morrer antes do coração antes do final dessa série. Eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar. Depois dessa descoberta infame, ele descobre que a Holly ainda está no Japão. E nosso protagonista se mostra decidido a descobrir a verdade sobre si mesmo e a família do Star. E eu me sinto mais curioso do que nunca para descobrir o desenrolado dessa história. Eu também agora. No vídeo de hoje chegamos até o capítulo 11. A gente prosseguiu bastante, né? Onde será que vamos chegar no próximo episódio dessa série? Quais estendes vamos descobrir? O que vamos descobrir sobre o Jusuke? Eu também quero muito saber. Então deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e comenta aí embaixo o que você achou desse vídeo, já é? Mas sem spoilers, rapaziada. Porque eu não terminei de ler e eu tenho certeza que muita gente que está vendo esse vídeo também não. Então aproveita para assistir mais um vídeo do canal enquanto o próximo não sai e te espero no meu próximo vídeo. Eu sou o Bernardo e espero te ver aqui comigo de novo descobrindo os mistérios de Jojolion. Bom, tá aí, gente. Esse daí foi o Capitão Escarles... Escarle... Escarlercio. Meu Deus do céu. Sou muito ruim. Bom, parabéns aí pro Bernardo. Vou até deixar aqui já o meu like e também me inscrever no canal dele. Bom, vamos lá. Como eu falei, like, inscrição e ativar o xininho, tá? Bora ajudar o cara aí. Gostei pra caraca... Ai, tem 44 mil inscritos ainda. Vamos ajudar ele a crescer, gente. Gostei pra caraca. Então, tamo junto aí. Sucesso pra você, Bernardo. Tamo junto aí. Olha, vou ser sincero pra vocês, cara. Eu gostei dessa história aí de Jojolion, a parte 8. Como eu falei pra vocês, eu não sou de ficar lendo mangá, tá ligado? Mas eu espero que vocês me peçam a outra parte. Eu não sei se já tem, porque esse vídeo aqui eu já baixei já tem um tempinho. Então, creio eu que já tem a outra parte, tá? Caso tenha, se vocês quiserem que eu assista a outra parte, que eu, sinceramente, agora eu estou com muita vontade de assistir, tá bom? Mas deixa nos comentários pra eu saber que vocês gostaram desse vídeo, pra eu trazer essa outra parte pra vocês também, pra gente assistir junto, tá? Como eu falei pra vocês, eu não leio mangá. Eu não conheço essa parte ainda. Mas já eu gostei desse protagonista, ele é bem diferenciado mesmo, cara, na moral. Eu estou dando pra ver, cara, as animações, cara. Tanto da parte 7, da parte... Essa parte 8, no caso. Eu vi a parte 6, que é da Jojolion. E agora eu estou vendo a parte 5. Eu vou terminar, inclusive. Eu não sei se o dia que esse vídeo aqui for lançado eu já terminei. Ou se ainda vou terminar, eu estou vendo lá na Twitch, né? A parte 5, né? E eu estou gostando pra caraca da parte 5, bem top, tá? Mas eu espero que saiam essas partes aí logo também animadas. Porque, mano, o Araki manda muito bem. Quer dizer, às vezes, é verdade. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o meu react, tá bom? Como eu falei, o link vai estar na descrição desse vídeo aí. Dá uma moral pro canal também se inscrevendo no canal dele, tá bom? No canal do Bernardo aí, tá? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. E valeu. E valeu.